E aí, pessoal, tudo beleza com vocês? Se você está estudando função quadrática, você precisa saber qual é a importância dos coeficientes A, B e C no gráfico dessa função quadrática. Você já deve saber que o gráfico da função quadrática é uma parábola. Agora, o que esses coeficientes determinam nesse gráfico? E é isso que vamos ver agora. Vamos começar compreendendo a importância do coeficiente A. No caso, o coeficiente A, esse camaradinha aqui, que acompanha o x², ele determina a concavidade, se a concavidade é voltada para cima ou se a concavidade é voltada para baixo. E funciona da seguinte forma. Quando A for positivo, quando A for maior do que zero ou positivo, a concavidade será voltada para cima. Agora, se o A for negativo, menor do que zero, então a concavidade vai ser voltada para baixo. Simples assim. A positivo, concavidade para cima. A negativo, a concavidade é para baixo. No caso, o coeficiente B, qual é a importância dele? Vamos lá. O coeficiente B, ele determina como, a maneira como, o gráfico corta o eixo Y. Aqui nós temos o eixo Y. E eu coloquei dois casos para que você compreenda. Vai funcionar da seguinte forma. Se o gráfico cortar o eixo Y crescendo, esse crescimento a gente analisa da esquerda para a direita, vamos dizer que o B é positivo. Agora, se ele cortar decrescendo, então o B será negativo. Olha como é que vai ficar nesses exemplos. Aqui nós temos o eixo Y e aqui nós temos em amarelo o gráfico. Veja que o gráfico, ele está cortando o eixo Y de maneira decrescente. Analisando aqui da esquerda para a direita, o gráfico está caindo. Então, o B, ele é negativo nesse caso. Agora, se o gráfico, ele corta o eixo Y em uma crescente, né? Está crescendo nesse corte, nós vamos dizer que o B, ele é positivo. Olha o corte aqui, gente. Esse corte, ele é crescente, né? A função está subindo. Portanto, o B, ele é positivo. Beleza? E para fechar, vamos falar sobre o coeficiente C. O C é muito simples. O C é o local onde o gráfico corta o eixo Y. Eu coloquei aqui, o coeficiente C determina onde o local é que o gráfico corta o eixo Y. Então, no caso deste gráfico, o C é justamente esse local aqui. Se a gente quiser saber qual é o valor aqui desse ponto, qual é a ordenada, quem é o Y aqui? O Y aqui vai ser justamente o C. Tudo bem? Resumindo, o A determina a concavidade, se o A é positivo, boquinha para cima, a concavidade para cima, a negativo, a concavidade para baixo. O B vai determinar como o gráfico corta, se ele corta crescendo ou decrescendo. Se ele cortar crescendo, então o B é positivo. Se ele corta decrescendo, então o B é negativo. E o C determina o local, onde o gráfico corta o eixo Y. Para fechar, vamos fazer um exercício. De acordo com o que nós estudamos, você é capaz de responder qual é a alternativa correta? Deixa eu até arrumar, porque aqui eu coloquei A, B, C e aqui, no caso, seria a letra D. Ok? Agora ficou legal. Então, vamos lá. Nessa questão, nós temos um gráfico e queremos saber o que devemos afirmar sobre os coeficientes A, B e C. Então, vamos analisar. O gráfico está com a concavidade voltada para cima. Então, você já sabe que o A, neste caso, ele é positivo. Tudo bem? Porque a concavidade está voltada para cima. Vamos observar o B. Vamos observar o corte que esse gráfico faz sobre o eixo Y. Ele está cortando o eixo Y, crescendo da esquerda para a direita. É assim que a gente analisa. O gráfico está aumentando o seu valor. Portanto, o B, neste caso, também é positivo. E o C vai determinar o corte. No caso, ele está cortando o eixo Y justamente nesse ponto. Eu te pergunto, esse ponto é positivo ou é negativo? Como ele está abaixo do eixo X, ele está abaixo do zero. Então, o C, neste caso, é negativo. Pronto. É só você marcar a alternativa correta. A alternativa correta vai ser A maior do que zero, B maior do que zero e C menor do que zero. Portanto, a alternativa é C. Uma informação importante que eu acho que eu acabei esquecendo de falar. Vou até voltar aqui na explicação. É o seguinte. O que acontece se o B for igual a zero, gente? O que acontece se o B for igual a zero? No caso, se B for igual a zero, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui. O gráfico vai ter o seu vértice no eixo Y. Então, o corte que ele vai fazer no Y não é nem um corte crescente nem decrescente. Ele é um corte constante aqui. Então, a gente tem uma retinha paralela ao eixo X. Beleza? Se você gostou dessa aula, já deixa um gostei. Eu estou deixando também na descrição do vídeo um link que eu faço uma revisão sobre função quadrática e sobre os principais tópicos deste conteúdo. Assista. Vou deixar aqui o card também para você poder acompanhar essa videoaula completa de mais ou menos uns 25 minutos onde eu explico sobre função quadrática. Ok? Então, vamos lá.